Olá, gente, uma boa tarde pra você. Nessa quarta-feira vamos chegando ao vivo com o que há de mais importante do nosso esporte. O esporte aqui da nossa região, aqui ao vivo, nos Donos da Bola, na TV Bandivale. Lembrando que você pode participar do nosso programa e também nos assistir ao vivo através do nosso Facebook, Os Donos da Bola Vale. E aqui comigo é ele, o palmeirense Antônio Carmo. Tudo bem? O ao vivo quase no VT. Que isso, hein? Tudo bom, Andressa? Abraços, amigos que acompanham aqui os Donos da Bola. Boa quarta-feira. Se for que tá mais quente, não sei onde você tá vendo, não sei não, que tá frio ainda, hein? Tá quentinho, tá mais quentinho, né? Um pouquinho que esquenta a gente já anima, não é? Vamos começar falando de Taubaté e São Paulo que se enfrentam no domingo. Duelo decisivo que vale vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro da 2 e o acesso à elite do nacional. E pra conquistar esses feitos, as meninas do Burrão vão treinando com cautela para o próximo jogo. Toca de lá, toca de cá. Por aqui, nada de treino pesado na reta final do Brasileiro Feminino da Série A2. A preparação das meninas do Taubaté, que enfrentam o São Paulo fora de casa no jogo de volta das quartas de final neste sábado, tem sido tranquila como uma simples troca de passes. É o que o técnico Arismar Júnior chama de manutenção. Tudo que tínhamos que construir já foi construído. Até esse momento, todas as nossas alternativas, da forma de jogar e proposta. Agora é apenas limpar erros que aconteceu no jogo, pequenos erros, pra gente poder continuar evoluindo e mostrar sempre algo de novo. A partida contra o São Paulo é a mais importante da história do time. O objetivo do elenco é ir melhor que o tricolor pra conquistar pela primeira vez não só a vaga pra semifinal, mas principalmente o acesso ao Brasileiro da Série A1, já que a vaga vai para as quatro primeiras equipes colocadas no torneio. Por aqui, o foco é tão grande que elas não deixam nem a ansiedade tomar conta. A gente sabe da importância do jogo, mas acho que o nosso time tá tão focado que a ansiedade chega a não atrapalhar. Óbvio que existe, por ser o jogo mais importante do ano, mas a gente tá treinando forte pra domingo em busca dessa classificação. No jogo de ida, quem levou a melhor foi o Taubaté, com vitória por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Rafa Marques. Quem pôde prestigiar no Joaquinzão foi um belo jogo e conseguimos sair com uma pequena vantagem e isso vai favorecer a gente lá. Mas é manter o perno no chão no jogo de volta e fazer uma bela partida lá também. No último domingo, o Taubaté quebrou a invencibilidade do São Paulo, que vinha de sete partidas e sete vitórias. E agora, a equipe precisa apenas de um empate pra chegar à semifinal e conquistar o tão sonhado acesso ao brasileiro da Série A1. Mas elas não pensam em jogar pelo empate, não. Vai ter muita luta pra conquistar o feito inédito. Nosso time tá bastante focado, tamo treinando forte dentro de campo, tamo bastante unido e tenho certeza que vamos fazer um excelente trabalho lá em São Paulo. Com certeza é o jogo mais importante do ano e a gente vai trabalhar muito forte semana pra domingo. A gente lá no Pacaembu tentar esse acesso aí inédito pra equipe do Taubaté. Se vier, vai ser também o primeiro passo pra vocês buscarem o título, né? Que também é inédito. Com certeza. A gente costuma falar que a gente vai ganhando em batalha em batalha. Então, acho que o final, ganhar a guerra, seria com certeza o título. Um aviso aos navegantes. O jogo passou de domingo para sábado por causa do jogo do masculino no domingo do Flamengo e Corinthians. A matéria foi feita ontem e as meninas ainda não sabiam. Foi a noite que houve a antecipação. E o jogo passou então pro sábado, 15 horas no Pacaembu. Só muda o dia, horário e local, né? O mesmo bate horário, o mesmo bate local. Andressa, já falei aqui, esse é o jogo mais importante da vida do Taubaté. Na curta vida do futebol feminino do Taubaté, vai crescendo, vai melhorando. Conseguiu ano passado a classificação pra disputar a Série A2 do Brasileiro. E só tem dois times invictos, Andressa, no Campeonato Brasileiro. O Taubaté e o Palmeiras. O Palmeiras que já ficou lá pra trás, né? Não, o Palmeiras tá praticamente classificado já. Ah, é verdade, agora, Tônica. Ele queira o da Chapecoense lá, é. Na outra semifinal. Também, praticamente, devem subir, Andressa, se não der nada de zebra aí na rodada de volta. Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e o Taubaté. Você vê, só o Taubaté que entraria de bicão aí no meio dos times grandes. Porque a CBA faz o campeonato, olha, pra ela é interessante que os grandes entram. E aí, quando tem um time organizado, igual o Taubaté, é bacana. O Campeonato Brasileiro, o que a gente comentou no começo desse Brasileirão da A2, é que os times haviam se preparado, principalmente os times grandes, que teriam realmente que disputar, sendo obrigados a disputar esse Brasileirão feminino. Só que, pelo visto, eles também, com toda a estrutura que eles tiveram, as meninas acabam rendendo mais, os atletas, né? Fluminense ficou pra trás, Vasco ficou pra trás, Atlético Mineiro ficou pra trás. Você pega o Cruzeiro, o Cruzeiro veio do grupo do Taubaté e perdeu pro Taubaté. Aí, depois, ele passou na fase de oitavas e agora, nas quartas de final, ele ganhou o primeiro jogo, se não me engano, do Ceará, e tá jogando por uma boa vantagem em casa a partida de volta. O Taubaté furou esse, por enquanto, né? Esse roteiro dos grandes clubes, lógico, se imagina que os grandes clubes têm mais dinheiro, têm mais condição, contato de jogadores. Bom, vai pegar o São Paulo, então é sábado. O torcedor do Taubaté que quer acompanhar o time é sábado no Paquembu, três da tarde. A determinação, Andressa, partiu pela polícia militar, como você disse, domingo tem Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo no Itaquerão, e o horário é basicamente o mesmo. Jogo do Corinthians às quatro, Taubaté e do São Paulo às três. Mas, peraí, o Paquembu fica pra cá, o Itaquerão pra lá, mas a polícia, pra evitar a torcida do São Paulo, não sei se vai, não tem ido, Andressa, nos Jogos do São Paulo, no Feminino, não tem ido muita gente. Mas, como é um jogo decisivo, pode ir uma torcida maior, os torcedores da organizada, que geralmente criam esse enrosco com as outras torcidas, então, por prudência, não tem esse posto de jogo. Perde-se um dia de treino, mas pelo menos resolve logo no sábado. Exatamente. O Taubaté já elimina o São Paulo no sábado, acabou. O São Paulo já passa o domingo eliminado. E já passa o domingo comemorando, não é, gente? Vamos falar também de Brasileirão Feminino, da A1, porque o São José empatou em 1x1 com o Foz Cataratas, na segunda-feira, jogando no Martins Pereira. Não, no Darío Rodrigues Leite. No Darío Rodrigues Leite, Antônio Carmo. Obrigada. E agora, as meninas da Águia se preparam pra retornar aos gramados amanhã contra o Esporte Pernambuco, pela 12ª rodada. E aí, no caso, teriam o mando do adversário, Antônio Carmo. Quantos pontos tem o Esporte Recife no campeonato? Antônio Carmo, vamos ver agora. A gente tem a classificação, inclusive. E adianta pra você, zero? Zero. Ah lá, você vai ver. Vai ter os jogos. Tem os jogos aí, 12ª rodada. Andressa, do Esporte Recife, não tem, são os jogos todos aí. Amanhã, Tauban, Iranduba. Aliás, o Santos teve que dormir na... A Emelie Lima reclamou muito no hotel, na recepção do hotel. Bagunça lá. O Esporte, Andressa, já está rebaixado. A gente vai virar a página, o São José é oitavo, está com 14. Vamos considerar 17, porque amanhã não tem jeito. Não dá, não pode. Não pode vacilar de jeito nenhum. Virou a página, Esporte Recife. 11 jogos, zero vitórias, zero empate, 11 derrotas. Olha quantos golzinhos eles marcaram. Elas marcaram um golzinho. Sofreram 40. A goleira delas é você? É, poderia ser, Antônio. Acho que deve ser minha irmã gêmea. Agora, Carmo, pra gente... O São José precisa aproveitar e fazer um bom saldo de doce também, né? O Esporte, Andressa, só entrou no campeonato. Lá atrás ele não ia entrar. Aí, se ele não entrasse, como já tinha sido configurada a participação dele, o masculino seria penalizado também. Pra evitar esse problema, entrou de qualquer jeito. Entrou com um catadão, pega a menina, joga. Não tem time. Tomou de 9 a 0 do Esporte do Corinthians. Não sei se foi do Corinthians ou do Santos, sabe? Teve dois jogos de 9 a 0. Fica ruim pro time e pro campeonato também, né, Carmo? Eu ia falar exatamente isso, Andressa. Aí que o futebol feminino não pode ter esse tipo de coisa. Que isso denigra. Tá querendo ter um crescimento? Você tem um fato desse, puxa, não é legal. Aí o São José não tem desculpa. Ele tem que ir lá amanhã e ganhar o jogo. Porque depois faltaram três jogos bem complicados pra fechar a participação e garantir vaga a outra fase do campeonato. É, vamos se manter aí pelo menos na oitava classificação dentro do G8 do Brasileirão da A1. Amanhã é o jogo que a gente fala mais aqui das meninas do São José. E daqui a pouco tem informações do novo elenco do São José Basqueteville e apresentação de parte do time do Taubaté Vôlei. A gente volta já.